Nunca bateram. Os veículos desenvolviam alta velocidade. As imagens mostram um carro que desacelera para parar no sinal. O motorista do ônibus logo atrás tenta desviar e bate de frente com outro da mesma empresa. No trecho, a ultrapassagem é proibida. Depois da batida, os passageiros descem em pânico no meio da avenida. 75 pessoas ficaram feridas, 3 continuam internadas.